O poder judiciário condenou dois homens acusados de matar o pedreiro, Paulo Henrique da Silva, de 32 anos, em 11 de maio de 2021, em frente a um supermercado de Gurupi. O homicídio ocorreu no setor Nova Fronteira, logo após a companheira da vítima buscá-la no trabalho. Segundo testemunhas da época, informaram que ele estava na garupa da motocicleta, quando foi perseguido por outros dois homens, que também estavam em uma moto. O homem ainda tentou se esconder dentro do comércio, mas foi alvejado na frente do supermercado. O Samu chegou a socorrer a vítima, mas não resistiu. O julgamento pelo Tribunal do Júri ocorreu na última sexta-feira, dia 4 de novembro. Foram acusados pelo crime Moisés de Castro Santos de Jesus, de 24 anos, conhecido como Rasgadão, Leonardo dos Santos Trindade, o vulgo L2, de 19 anos, e Marcos Paulo Lima Fernandes, o Marquim Capeta, de 19 anos. O último acabou absorvido pelos jurados. De acordo com a sentença, Moisés, apontado como autor que efetuou os disparos, que matou o pedreiro, foi condenado a 20 anos de prisão, sendo 16 pelo crime de homicídio qualificado e 4 anos e meio por organização criminosa. Leonardo, que pilotava a moto, deverá cumprir uma pena de 18 anos e 6 meses de reclusão pelos mesmos crimes. As penas tiveram agravantes, já que confirmou que se tratou de um crime mortivo torpe. Além disso, os condenados ainda faziam parte de uma organização criminosa e teria confundido a vítima com o verdadeiro alvo, que seria de uma facção rival. O absorvido do crime de homicídio teria sido apontado como integrante de uma organização criminosa e teria pago 100 reais para os que com passes matassem a vítima. Mas os jurados entenderam que ele não teve envolvimento no crime. Os condenados já estão presos e o cumprimento da pena deverá ser em regime fechado. Legenda Adriana Zanotto